Bom dia, hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Eu sou Bruna Mourinho, Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Presidência e Ministério do Empreendedorismo discutem políticas públicas para micro e pequenos negócios. O Conselho Nacional da Mulher Empreendedora reúne mil empresárias em São Paulo. E você vai conhecer as startups vencedoras do programa Capital Empreendedor 2023. Tudo isso e muito mais você confere aqui agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se reuniu nesta quarta-feira para discutir políticas públicas voltadas para o setor. O repórter André Lage acompanhou. O governo fez mais um esforço para facilitar a vida dos empreendedores brasileiros. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu com parlamentares e entidades ligadas aos micro e pequenos negócios. E reafirmou que o governo vai disponibilizar dois bilhões de reais para a digitalização das empresas. O valor faz parte do programa Brasil Mais Produtivo. Então, o Senai vai empresa por empresa analisando quais são os gargalos presencialmente. O Sebrae apresenta os projetos e BNDES, FINEP, financia para você fazer a digitalização e ir conseguindo avançar. Durante a reunião, o ministro Márcio França, do Empreendedorismo, disse que a facilidade de crédito é importante para impulsionar o setor e comparou as micro e pequenas empresas com o agronegócio. Segundo ele, se os pequenos negócios tivessem a força política dos produtores rurais, conseguiriam juros mais baixos e mais facilitados. Inclusive, com a criação do Ministério, os pequenos negócios terão mais visibilidade e poderão garantir os mesmos benefícios do agro. Segundo o gerente de políticas públicas do Sebrae, essa pode ser a grande oportunidade para o crescimento dos micro, pequenos e médios empreendedores do Brasil. Então, de nada adianta toda essa legislação, todos esses discursos, se nós não tivermos na prática crédito, que é o grande problema não só do micro e pequeno, é dos grandes também. Ao final do encontro, o ministro também falou sobre o Simples Nacional e as sugestões do governo para mudar o sistema de tributação do setor. Quando o presidente Lula criou, lá para trás, ele criou para facilitar e trazer umas pessoas para dentro. Nós trouxemos muitos. Já somos 15 milhões e meio de MEIs, mais 7 milhões de micro e pequenas empresas. São 22 milhões. É 93% de todas as empresas do país. Agora, na medida que nós vamos ter a reforma tributária, é o instante ideal para a gente começar uma nova vida com eles. Então, para atrair essas pessoas, é criar linha de financiamento unificado entre todos os sistemas que o Brasil já tem. Vamos lembrar que os bancos privados e públicos são obrigados a destinar 2% de todos os depósitos à vista para empréstimo para essas pessoas. E nem sempre as pessoas têm acesso a esse dinheiro, porque os bancos naturalmente querem fazer empréstimo para quem tem uma série de garantias. E nós precisamos criar algum fundo garantidor para que possa fazer para essas pessoas, para entrar nas comunidades e emprestar dinheiro para todo mundo. E o Brasil tem mais de 10 milhões de empresas comandadas por mulheres. No entanto, as empreendedoras ainda enfrentam desafios na busca por crédito, salários igualitários e protagonismo nos negócios. Esses debates foram abordados no quarto encontro Liberdade para Empreender, em São Paulo. Troca de experiências, networking, busca de oportunidades. Esses são só alguns dos principais objetivos do Liberdade para Empreender, evento que aborda os mais diversos temas relacionados ao empreendedorismo feminino. Acredito muito nas mulheres, porque as mulheres, talvez pela formação, por ser mãe, elas são mais intensas, mais persistentes, mais resistentes e elas não lhes morecem. E isso tem trazido sucesso que algumas histórias que eu aprendi a conhecer mostram o sacrifício, mas acima de tudo a garra com que elas se dedicam ao seu negócio. No centro dessa discussão estão mulheres protagonistas e inovadoras em seus segmentos, como a Ana Cláudia Cotait, presidente do SEMEC e integrante do Comitê de Empreendedorismo Feminino do Ministério da Economia. Todas vieram, trouxeram caravanas dos seus estados e de vários municípios. E eu acho que é essa, a integração entre essas mulheres e trazer todas para um evento único, para que elas possam realmente ter ideias, ter momentos de inspiração. A quarta edição desse encontro, realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo, reuniu cerca de mil mulheres, empreendedoras de todo o Brasil, personalidades, lideranças e convidadas que se destacam no mundo dos negócios. Hoje o mundo todo está abrindo portas para as mulheres. E eu vejo isso fora do Brasil, tanto é que a gente está internacionalizando o SEMEC agora. E eu vejo que é possível a mulher ter o seu espaço, mas ela ainda tem timidez para pedir crédito, ela ainda tem timidez para negociar uma dívida. Agora a mulher é a que melhor paga. Então você tem essas diferenças aí que a gente precisa ajustar, né? E botar mulheres em lugares de liderança. Esse é o principal objetivo do SEMEC para o ano que vem. Os estudos do SEBRAE revelam que são mais de 10 milhões de donas de negócios em todo o território brasileiro. O maior contingente de empresárias da história. Mas por outro lado, esses estudos também revelam que as mulheres são menos apoiadas para gerir e criar empresas. Por isso a importância desse evento, para destacar o protagonismo feminino no mundo do empreendedorismo. O evento aqui do SEMEC faz um trabalho belíssimo por todo o Brasil, em especial hoje no estado de São Paulo. E para nós do SEBRAE São Paulo é uma grande oportunidade de poder construir essa agenda para fomentar o Brasil feminino e garantir para a mulher realmente apoio. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. E se ela quiser empreender, é importante ela saber que tem o SEBRAE e o SEMEC para ela se apoiar. Três startups foram premiadas no programa Capital Empreendedor 2023 do SEBRAE. Uma conexão entre empreendedores e investidores. Um momento de fechar negócios de olho no futuro promissor. A gente está com expectativa muito positiva de criar conexões que gerem valor para o nosso futuro. A expectativa é que a gente possa fazer contatos com os investidores e também entender o que eles querem da gente. Fazer contatos para possíveis parcerias, além do investimento também, principalmente porque a gente atende indústrias. Então, acaba que alguns acabam indicando a gente para clientes. Então, é muito interessante esses eventos. A gente sempre leva alguma coisa para casa. Após meses se preparando para apresentar os seus projetos, mais de 70 empreendedores participaram do último dia da etapa do circuito de investimento do programa Capital Empreendedor do SEBRAE, na capital paulista. Diante dos investidores, todos apresentaram os seus projetos. Os empreendedores vieram de diferentes partes do Brasil, como Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Manaus e Natal. E aqui puderam colocar em prática toda a orientação que receberam da equipe do SEBRAE em busca do sucesso. O final do programa, a gente passou sete meses em mentorias, que aliás foram bem profundas, muito ao contrário da maioria dos programas. Então, a gente teve mentorias profundas de governança, de como apresentar o negócio para o investidor, sobre os números que a gente precisa apresentar, quais são os QPIs que interessam para cada um. Então, foi bastante interessante. E fechando a edição deste ano do programa Capital Empreendedor, os três melhores projetos foram premiados. Na categoria Negócio de Destaque, a melhor startup foi a GR Pro de Minas Gerais. Olha, estou muito feliz de ter recebido esse prêmio, muito surpresa, na verdade. Eu acho que isso só indica que a gente está no caminho certo, que a gente tem feito boas práticas. E, assim, para mim foi emocionante. Eu estou realmente feliz e surpresa neste momento, viu? O empreendedor destaque foi o da startup Caçambas Online. Foi muita evolução dentro da empresa, muito levantamento de métrica, de aumento em governança. Então, para a gente foi uma escola o programa do Capital Empreendedor. A gente só tem a agradecer para o SEBRAE. E na categoria Empresa Mais Atraente, a vencedora foi a Data Floral. Foi um MBA na vida, né? Em todos os sentidos. A gente ficou muito feliz porque foi um ano muito importante para a gente. O SEBRAE foi, assim, um divisor de águas na vida da nossa empresa. Somos jovens, como dissemos, né? Estamos desde 2021 no mercado. Mas foi, assim, não só um prêmio para a Data Floral, mas eu, como CEO, representando as mulheres na tecnologia, foi um prêmio também para o meu coração. Foram oito meses de treinamento com startups de todo o Brasil. A gente começou com 1.081 inscritos. Desses, 500 foram classificados para o ciclo do ano inteiro. Desses, 500 passaram pela etapa de workshop. Foram classificados por investidores em bancas de investimento. 140 seguiram para a etapa de mentorias. Foram mais de 40 horas de mentorias em vários temas. Governança jurídica, aspectos de governança, comportamento. Os mentores auxiliaram eles na construção do modelo de negócio deles. Desses 140, 73 estão aqui. Foram classificados para a etapa final, que é o circuito de investimento. E aqui foram dois dias de encontros, né? E agora, quem deseja participar do programa no ano que vem, já pode ir se preparando. No ano que vem a gente começa, deve começar no final de março, abrindo inscrições. Aí a gente faz o lançamento em meados de abril. E aí abre inscrições para o Brasil inteiro. E a gente vai receber startups de todos os estados do Brasil, em todas as verticais. Nós vimos na reportagem que a categoria Empreendedor Destaque foi para uma startup lá do Paraná, a Caçambas Online. E nós vamos saber do César Risset, diretor do Sebrae Paraná, como foi o acompanhamento das empresas selecionadas no Estado. Risset, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco ao Jornal do Empreendedor Primeira Edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Tivemos aí recente esse grande programa que o Sebrae tem aí desde 2018, que tem dado os bons resultados para os investidores e empreendedores. Dois dias de muitos negócios, de muitas novidades, né, Risset? Isso aí é a importância desse evento, principalmente para os micro e pequenos empreendedores. É um grande final. Mas a gente sabe que até chegar lá tem muito a se preparar. E é exatamente todo esse processo que esse programa chamado Capital Empreendedor possibilita aos empreendedores, às startups, às empresas que têm soluções inovadoras para problemas reais, né? O exemplo que a gente tem aqui do Paraná, da Caçambas Online. A gente sabe como que o segmento da construção civil tem crescido e a demanda, portanto, por gestão de resíduos também. Então, o empreendedor percebe uma dor de uma determinada cidade e oferece a sua solução de forma inovadora. E o Capital Empreendedor vem exatamente para ajudar ele. Ajudar ele a se preparar. São oito meses de capacitação, de workshop, de treinamento e de mentorias. E a mentoria é aquela pessoa que sabe como fazer e ajuda esse empreendedor a também fazer no seu negócio. E esses empreendedores, durante esse período, eles passam também por várias etapas de apresentação frente a investidores. E, afinal, lá em São Paulo mostrou que essas pouco mais de 70 das mais de mil inscritas chegaram muito bem preparadas. Mesmo aquelas que não tiveram, não foram sagradas como a melhor da sua categoria, tenho certeza absoluta, Bruno, que se prepararam e estão muito bem, dispostas a receber investimento dos nossos investidores anjos, outros investidores. E essa preocupação, Risset, com as práticas verdes, com a sustentabilidade, com a gestão de resíduos, seja na construção civil ou em outros modelos de negócios, tem crescido cada vez mais aqui no país, né? Sim, a gente tem a... São os termos que o mercado cria, né? Esse caso é as chamadas clean techs, né? São tecnologias limpas, né? São tecnologias para garantir a gestão de resíduos e outras práticas de sustentabilidade. É um grande mercado que está se abrindo para as empresas, uma oportunidade. A gente tem exemplos de empresas que estão oferecendo soluções dentro do que o mercado convencionou chamar da ESG, né? São práticas ligadas à questão ambiental, econômica e social. E essas práticas estão dando origem a oportunidades de mercado, como é o caso da Caçambas Online. E a gente vê outras oportunidades, né? Se abrindo. Essa relação em servir o mercado, seja o consumidor final, a Caçambas Online é o caso que serve o consumidor final, mas também as empresas, né? A gente vê grandes empresas, grandes empreendimentos, que precisam das tecnologias. E exatamente o oferecimento dessas tecnologias abre muita oportunidade para as nossas empresas, para as chamadas startups. Então, há muito mercado, as chamadas clean techs têm crescido bastante e a gente tem visto aí cada vez mais a solução para uma situação real, que é uma situação de cuidado, né? Com os resíduos, cuidado com o que a gente chama com o nosso habitat, com o planeta, dando origem a oportunidades. E é por meio da tecnologia que a gente acredita que vai solucionar grande parte das questões que a gente está aí tendo a condição de fazer a diferença no nosso planeta e nos prepararmos para um futuro melhor. Rissete, como as empresas podem participar desses programas de aceleração para startups? Do programa do Sebrae? O Sebrae já, no caso do Capital Empreendedor, desde 2018 a gente vem ano a ano oferecendo esse produto. Então, o empreendedor que tem a sua empresa e queira ser acelerado, queira preparar para receber investimento, melhorar o seu empreendimento, focalizar mais o seu negócio, ele pode procurar o Sebrae no Brasil inteiro, aqui no Paraná, também em todos os nossos escritórios. A gente tem um programa de startup em cada região do estado do Paraná. E ali você tem todo o apoio e ajuda para se preparar, para acelerar seu negócio, encontrar mercado, ter condições de você perceber mercado com outras empresas que o próprio Sebrae atende e entrar aí no Capital Empreendedor que abre, como foi colocado pela matéria, pela auxiliadora, já no início do ano que vem já vai abrir uma nova chamada. Então, fique atento, mas até lá se prepare. Tem várias soluções que a gente oferece para as empresas e a procurar os canais de atendimento do Sebrae aqui no Paraná e no Brasil todo. O site do Sebrae é nr7, sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Isso mesmo. Nos nossos canais à distância, os canais digitais, e tem várias soluções, Bruno, que são disponibilizadas de forma gratuita por meio do portal do Sebrae, sebrae.com.br, sebrae.com.br no Brasil inteiro, e que você pode ter acesso e já ir se preparando, e já está no momento da oportunidade o que a gente fala. Se você tem oportunidade e não está preparado, a oportunidade vai ser aproveitada por outro. Então, seja você o que vai aproveitar a oportunidade. Portanto, se prepare. É isso aí. Fica a dica do César Rissetti, diretor técnico do Sebrae Paraná. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Boa semana a você, Bruno, e toda a equipe. A todos nós. Obrigado. E no próximo bloco, Brasília lança movimento para valorizar a economia e a cultura da capital federal. Não sei a daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Fim de ano é época de shopping lotado. Você já notou que as novas construções usam cada vez mais luz natural? É mais sustentável e econômico. Vamos conferir. Estas janelas no teto, chamadas de clarabóias, e estes janelões laterais, são essenciais para que este shopping em Belo Horizonte explore a iluminação natural durante a maior parte do dia. Além de ser um requisito super forte na questão da sustentabilidade, proporciona também um aumento na economia de energia. A gente consegue também trazer esse conceito para o nosso cliente, na prática. Este aproveitamento da luz natural é uma estratégia adotada por mais de 90% dos shoppings do país. Além de ser mais sustentável e reduzir custos de energia, essa prática também pode criar ambientes mais convidativos para os visitantes. Já quando precisam fazer uso da iluminação elétrica, 91% dos shopping centers brasileiros adotam a iluminação de LED, que traz menos impacto ambiental que as lâmpadas fluorescentes, por exemplo. É fundamental as empresas pensarem em como conciliar o seu desenvolvimento, o seu crescimento com a preservação do meio ambiente, seja através da gestão de resíduos, através da gestão de água, através da gestão de energia elétrica. Eu acho que todo mundo ganha quando você consegue ter uma gestão eficiente. Como a gente viu na reportagem, ser uma empresa verde é uma postura que vem sendo valorizada pelo mercado. E esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com Rodrigo França, presidente do Instituto IS e também especialista em empreendedorismo sustentável. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse jornal maravilhoso, trazendo um pouco desse conceito tão em alta para o nosso tempo de hoje. Verdade. Rodrigo, o que são práticas sustentáveis? O que é uma empresa verde? Bruno, quando a gente fala de uma empresa verde, a gente tem que lembrar que hoje a demanda por redução de emissões de gases de estufa, por questão climática, são todas aquelas empresas que visam realmente mitigar esses impactos. Ou seja, uma empresa verde está especificamente alinhada com a agenda, com o ODS 13, que é a redução dos efeitos de mudas climáticas. Então, são empresas que adotam compensação ambiental, usos de recursos dentro de uma cadeia circular, ou seja, daquele refugio, da sua matéria-prima, daquela sua produção, ela tem todo um processo de direcionamento para usinas de reciclagem. São empresas, como vocês colocaram, muito bem propícia à matéria dessa substituição, às vezes de telhas, por telhas de vidro, que permite uma claridade, clarabóias, mais vidros, para que realmente você reduza, então, a energia, e aproveitar esse sol maravilhoso que o Brasil é abundante. O Brasil, certamente aí, nesse quesito, ele é hoje um dos países mais promissores no quesito de energias renováveis. E aí entra bastante nessa questão aí de potencialidade das empresas usufruírem desse recurso tão abundante no Brasil, que é o sol. Com certeza, Rodrigo. E falando dos micro e pequenos empreendedores, aí eu te pergunto, como eles podem tornar verde sustentável a empresa deles? Bruno, toda pequena e média empresa, ela pode também seguir o mesmo padrão das grandes empresas. Então, a redução, por exemplo, do papel, então, você tem hoje a substituição de grande volume de papel, tem empresas que já adotam, gestões públicas e empresas também já adotam, a questão do papel zero, então, a redução, principalmente da impressão, do toner, do cartucho, para aplicativos de documentos em nuvem. Então, a gente tem aqui o caso da startup brasileira, que faz um grande sucesso hoje, que é um doc, por exemplo, que utiliza essa substituição. Então, todo aquele processo que antigamente se fazia com muito papel, hoje você faz tudo por meio de drives e documentos online. Isso é uma das possibilidades. Outras possibilidades é realmente você ter a conscientização dos funcionários dentro de todo o processo de reciclagem. Então, alumínio, papel, o que é descartável, o que é lixo orgânico, isso também é uma prática comum. Outra prática comum que as empresas também podem fazer é adotar praças próximas dos seus estabelecimentos, doar mudas para as prefeituras, para que essas prefeituras, então, possam fazer compensação ambiental em áreas de reflorestamento da própria cidade com árvores nativas de cada região. Então, esses aqui são alguns dos pequenos casos aí, exemplos que a gente pode estar usando, tanto em qualquer empresa, até mesmo com a gente em casa, Bruno. São ações que a gente pode transformar o nosso dia a dia mais sustentável. A gente pode, como você bem falou, a gente também pode fazer o nosso dever de casa e começar ali com a separação do lixo, do seco, do orgânico. Rodrigo, e esses princípios, essas empresas que seguem esses princípios, os princípios ESG, essa sigla tão importante, a gente sabe o quanto ela vem sendo discutida, debatida, principalmente na COP28, que acontece neste momento em Dubai, tem sido cada vez mais respeitadas pelo consumidor, ou seja, nós consumidores estamos cada vez mais exigentes por produtos e serviços que, de fato, se preocupem com essas práticas sustentáveis. Exatamente. E uma coisa interessante nisso, Bruno, que é o seguinte, o consumidor não liga de pagar um pouco mais caro, quando ele percebe que realmente aquele produto ou aquele serviço traz um valor agregado de impacto, que a gente chama de impacto socioambiental, ou, como o próprio Kotler fala no marketing, societal. Tudo aquilo que a gente faz, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Então, sim, é uma agenda que hoje vem ganhando muito peso para que realmente possa dar continuidade naquilo que lá atrás foi tido como a sustentabilidade, depois nós entramos aí com o conceito da responsabilidade social corporativa, e hoje a gente escalona isso daí dentro do triplo bottom line lá, que é o tripé da sustentabilidade ambiental, social e cultural. E aí eu acrescento também o econômico. Então, hoje a gente tem condições, por meio da tecnologia, tecnologias limpas, inteligência artificial, de criar realmente uma compensação entre produzir mais de forma mais sustentável por causa dessas tecnologias limpas e, ao mesmo tempo, aumentar o PIB, o que alguns anos atrás era um pouco mais difícil, porque quanto mais você produz, mais poluição você causa. Então, a questão hoje de você substituir a matriz energética, seja ela, de repente, a carvão, seja ela, de repente, por combustíveis fósseis, por uma matriz eólica, uma matriz solar, ou até mesmo no Brasil, nossa matriz é muito limpa, que são as hidrelétricas. Isso causa um impacto muito grande e tem sido percebido, tanto pelas empresas como para as sociedades, como também por grupos de investimentos que buscam fazer seus investimentos e obter resultados financeiros, obviamente, desses investimentos, mas deixando ali um legado para o meio ambiente e para a sociedade. Então, isso realmente tem ganhado muito peso e acredito que nos próximos anos, até 2025, cerca de aproximadamente 3 trilhões de dólares devem ser investidos em toda essa matriz da agenda ESG. Perfeito. Rodrigo França, especialista em empreendedorismo sustentável, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno, e a todos os ouvintes do Jornal Maravilhoso, que é o Jornal do Rio, muito obrigado. O movimento lançado nesta quarta-feira em Brasília tem como objetivo expandir a economia e a cultura do Distrito Federal. Obrigado. A Brasília, sede do governo federal e de grande importância política, também tem seu polo de negócios consolidado. São micro, pequenas e médias empresas dos mais diferentes setores. Turismo, economia criativa, comércio, serviços e indústrias. Mas é preciso ajuda para sua expansão e garantir oportunidades para que eles possam se desenvolver. E para isso foi lançado um movimento que abrange executivo, legislativo e iniciativa privada. O Inspira Brasília vai funcionar como uma plataforma de conexões, um hub de eventos para impulsionar a economia criativa do Distrito Federal. A ideia é que a capital da República seja reconhecida como um centro de negócios inspiradores. A gente reúne aqui todo o setor produtivo, juntamente com o governo e a Câmara Legislativa, para mostrar as potencialidades do Distrito Federal. Isso é muito importante porque nós precisamos aparecer cada vez mais para o Brasil e para o mundo. Nós ficamos muito felizes quando pudemos reunir todo o setor produtivo, todas as federações do Distrito Federal, em torno de uma proposta única, alavancada pelo SEBRAE do Distrito Federal, no sentido de mostrar tudo que o Distrito Federal tem. O movimento vai promover eventos para divulgar produtos, serviços e outras atividades que atraiam o público e representem a diversidade econômica e cultural do DF. E a inspiração vem de projetos do SEBRAE, que também participa do movimento. A participação do SEBRAE é juntar todas essas outras instituições e nós juntos, igualmente, vamos fazer de Brasília um palco de grandes eventos no período de 28 a 10 de março de 2024. Os eventos que serão organizados pela iniciativa privada farão parte do calendário oficial da cidade. As atividades têm previsão para iniciar no dia 28 de fevereiro até 10 de março de 2024 e vão mostrar uma Brasília fora do eixo político que o Brasil conhece. Brasília é a cidade da tecnologia. Nossa juventude aqui, ela é dinâmica, ela é inteligente, ela precisa de oportunidade. E nós discutimos muito. Brasília tem o viés da inteligência, por tudo que ela representa. Não só logística, mas inteligência em âmbito de educação muito elevada. Conheceria isso com as grandes universidades. E um ambiente próprio para que a inovação e tecnologia passem a fazer parte do DNA dessa cidade. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30, é comigo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.